Olá, eu sou a professora Márcia Santos e o assunto da nossa aula de hoje trata do histórico e da finalidade da auditoria. Quando se fala em auditoria, vem à mente um trabalho sério e criterioso. Ela já nasceu com essa característica de gerar um impacto de segurança e transparência através do rigor, do controle da investigação e chancela de que os relatórios financeiros e contábeis da empresa estão rigorosamente de acordo com as normas vigentes no país. E baseado numa fala do autor Crepaldi, que define a auditoria de forma bastante simples, como sendo o levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas das demonstrações financeiras de uma entidade. E ainda há um outro autor, de nome Santi, que informa que o nascimento da auditoria foi na Inglaterra e de lá alastrou-se para outros países, inclusive para o Brasil, principalmente no momento da construção das estradas de ferro e outros serviços de utilidade pública. Os registros históricos apontam que a auditoria veio para o Brasil por volta de 1940, devido às companhias multinacionais que se instalaram no país e precisavam trazer aos investidores dessas empresas garantias de que seus números estavam sendo acompanhados por auditores. Crepaldi, em artigo publicado na classe contábil, nos diz que no Brasil o desenvolvimento da auditoria teve influência de filiais e subsidiárias de firmas estrangeiras, financiamento de empresas brasileiras através de entidades internacionais, crescimento das empresas brasileiras e necessidade de descentralização e diversificação de suas atividades econômicas, evolução do mercado de capitais, criação das normas de auditoria promulgadas pelo BACEN, Banco Central do Brasil e em 1972 e a criação da Comissão de Valores Mobiliários e a Lei das Sociedades Anônimas em 1976. É válido lembrar que a tecnologia tem uma parcela considerável na evolução dos trabalhos de auditoria, sendo facilitadora nas transações empresariais, bem como auxiliando nos relatórios e na troca de informações com maior agilidade entre cliente e auditoria. O trabalho de auditoria nos dias atuais tem encontrado maior demanda devido às exigências empresariais e principalmente aquelas de capital aberto, devido também aos grandes escândalos empresariais ocorridos com maior frequência. O Conselho Federal de Contabilidade, preocupado com as atualizações necessárias para a carreira de auditoria, incluiu os auditores em seu projeto de educação continuada, onde todos os auditores devem anualmente apresentar comprovante de 40 pontos mínimos de cursos de atualização. De acordo com a legislação vigente e conforme cita o portal de auditoria, a educação profissional continuada é a atividade programada, formal e reconhecida que o contador, na função de auditor independente, com registro em Conselho Regional de Contabilidade inscrito no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, CNAE, e aquele com cadastro na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, aqui denominado Auditor Independente. E os demais contadores, que compõem o seu quadro funcional técnico, devem cumprir com o objetivo de manter, atualizar e expandir seus conhecimentos para o exercício profissional. O auditor independente, pessoa física e os sócios que representam sociedade da auditoria, independente na CMV, nos termos do inciso 9 do artigo 6º da Instrução CVM 30899, são os responsáveis perante o Conselho Federal de Contabilidade pelo cumprimento da presente norma, pelos demais contadores não cadastrados na CVM, que compõem o seu quadro funcional técnico. As mudanças ocorridas desde a harmonização contábil em 2008, tem trazido para as auditorias variedades de serviços em consultoria e diversas modalidades de auditoria. A boa notícia é que as empresas atualmente estão percebendo a necessidade da auditoria e não apenas a veem como uma obrigatoriedade. A maior parte das empresas de médio e grande porte já possuem departamentos de auditoria interna. Essas estão subordinadas ao comando da empresa e existem para fazer valer os controles internos. Estes, por sua vez, podem ser utilizados pela auditoria externa, porém, é de responsabilidade total da auditoria externa responder pelo trabalho contratado. Que fique claro para os estudantes de auditoria e para todo o público que deseja ter conhecimento sobre a verdadeira razão do trabalho de auditoria numa instituição, que em nenhum momento o seu objetivo é encontrar fraudes, mas sim fazer a varredura por amostragem e chegar à conclusão de que os lançamentos contábeis ali registrados e toda a situação avaliada estão em consonância com a legislação vigente no país. E se nos apoiarmos na fala dos autores Melo e Santos, que escreveram em 2012, que a norma define como objetivo um aumento no grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é, alcançado mediante a opinião do auditor externo sobre as demonstrações contábeis elaboradas, em todos os aspectos relevantes e em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Em caso de circunstâncias excepcionais e por se tratar de uma exigência relevante nas normas brasileiras de contabilidade, técnicas de auditoria, a NBCTA, caso o auditor julgue necessário, ele deve executar procedimentos alternativos para cumprir a exigência. Caso haja a possibilidade de não conseguir obter segurança razoável nas demonstrações contábeis, o auditor poderá abster-se de emitir sua opinião em seus relatórios, por não ter evidências suficientes para atender aos usuários das demonstrações. O auditor só abandona de vez uma dúvida após saná-la, mesmo que em seu planejamento haja um determinado número de testes já elencados para a elaboração de seu trabalho. Devido ao formato do trabalho de auditoria, as fraudes tornam-se na maioria das vezes evidentes, mas esse é um trabalho involuntário por parte destas empresas e acaba por ocorrer a evidência devido ao formato do trabalho da auditoria e a aplicação de suas técnicas. Esse foi o conteúdo da aula número 1, nos vemos na próxima aula.